Um começo arrasador. Primeiro ataque do Azuriz e Matheus cruzou para Vieira. Toque de cabeça e Rezende chegou para marcar um a zero. Logo aos dois minutos, capitão Rezende mandou para o gol. E o Azuriz continuou no ataque. De longe, o camisa 11 Edson chutou para fora. Depois ele tentou finalizar e Vieira estava impedido. Aos 24, o Adriano do Cascavel arriscou e ela pegou na trave do goleiro Dida. Chegada do Azuriz, cruzamento de Juan e Vieira obrigou Tom a grande defesa. Aí Lucas Coelho tentou para o Cascavel, mas mandou para fora. O Cascavel foi gostando do jogo e Lapa bateu cruzado, também fora do gol de Dida. Edson buscou o segundo do Pato neste chute, mas ela passou perto. No último lance do primeiro tempo, Gomes cabeceou para a grande defesa de Dida. Na volta do intervalo, Cascavel pressionou. Ramon mandou para a defesa de Dida. Lucas Coelho não conseguiu o chute após cruzamento da direita. A pressão era grande. O Azuriz tentava nos contra-ataques, porém faltou pontaria. O tempo foi passando com o Cascavel ampliando as chances e o goleiro Dida garantindo o resultado. Nos últimos minutos, Ítalo respondeu chutando cruzado. Na última chegada dos visitantes, Kennedy tentou, mas Dida segurou o resultado. Final em Pato Branco, Azuriz Pato 1, Cascavel CR 0. O Cascavel é o penúltimo na tabela. Já o Pato chega aos oito pontos e terceiro lugar na competição.